O que é da frente? Quase ali, fica mais. Movimento. Só esse aqui. Um. Baixou. Dois. Aí a gente pode baixar aqui. Volta. Um. Dois. Agora vai ter o corte. Um. Baixa na base. Vem de frente. Voltou. 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 Tempo só agora. Sol. Sol. Fica lá. Fica lá. 1 2 2 1 2 2 3 4 1 2 2 1 2 3 3 99 99